oi cara de boi tem que me explicar três horas depois de 300 dias 200 anos que se conhece eu não assisti desculpa não tem conteúdo assim eu não sei vai vai você hoje estamos aqui para um papo inédito eu e o léo essa pessoa que você não conhece vou conhecer vou deixar o link do canal dele aqui embaixo aproveita e se inscreve no canal dele se inscreve no meu também dá um like aqui embaixo do vídeo hoje a gente vai jogar verdade o desafio para impar para impar para ganhei você começa ele precisou ver cinco e fazer qualquer parpar impar pai sou criança só você tem 26 anos aqui tá verdade o desafio desafio não mas eu ganhei então você começa hoje eu comecei perguntando eu comecei perguntando nem vai querer roubar eu verdade é verdade é verdade que você já teve treta com algum youtuber eu não eu sim gente eu sou a pessoa mais boa mais paz e amor se muda não briga com ninguém aham até comigo você brigou fofo mas a gente também se conhece 200 anos se não brigasse teria alguma coisa errada não é verdade amigo de 200 anos você nunca briga inclusive é porque é um é falso vai brigar agora porque ontem você tem uma foto com esse gigante de aniversário para ela e o que ela não curtiu você tem noção disso nem curtiu já tive treta com o léo bork não nem ele acabou de treta comigo agora vai não sei faz tempo que eu não tenho treta com ninguém eu tinha mais treta no começo porque a gente ficava mais ofendido com as coisas agora a gente aprendeu que o youtube é um mundo meio podre e que monte de youtuber não vale nada mas não é todo gente mas a gente entendeu que tipo não é um mar de rosa que no começo a a gente conhecia os youtubers só pelo que a gente assistia no youtube e aí quando a gente conhecia pessoalmente a gente via que a pessoa era um cocô de pessoa tá bom mas agora cita nomes eu e a fran teve uma treta que a gente teve daí a gente se acertou depois mas hoje em si é você perguntou se a gente treta não foi não perguntou porque eu fui na casa dela uma outra youtuber que era maior que eu na época então a fran era maior outro youtuber era menor e eu era menorzinho eu tinha um instagram muito pequeno tinha tipo 5 mil seguidores instagram pra as youtubers na época era tipo assim e aí na época eu fiquei meio tipo sei lá eu achei que ela não foi legal comigo assim também pode ter sido impressão e é verdade tipo às vezes você acaba achando que a pessoa tá te desmerecendo mas tipo nem que você fala mas às vezes é você que acaba se desmerecendo também que você se coloca nessa posição de ai todo mundo me odeia eu sou menor que elas e claro você já se coloca nessa posição se você tá de boa e aí a fran mas eu também não gostava de mim daí porque daí como eu achei que ela tinha cagado pra mim daí eu caguei pra ela em uma outra oportunidade que a vida me deu entendeu e daí a gente ficou se cagando até que a gente viajou juntas a gente sentou na frente da outra e falou assim olha mano eu não vou contar a cara dela também não vou contar a cara daí a gente falou não vou contar a cara da outra e o que tá acontecendo daí a gente se explicou a história e você acertou ela não se ama e coloca uma foto delas aqui ó bem falsas mentira tá gente não se gosta mesmo verdade ou desafio verdade você já ficou com o youtuber ai eu não sou posso dar licença dá licença eu não já queremos não mesmo ah tá não eu vou falar sonho né você pediu pra eu contar as três eu quero saber nomes fala aqui fala aqui fala aqui a lista né a lista fala nomes não não é pior que eu não sou mas é que minha vida amorosa eu acho que tá mais incrível que o brasil é que é difícil mas não dá pra responder aquela piada bem de tiozão né tá pegando nem brilho 26 aninhos né eu te entendo relaxe verdade ou desafio? Desafio papá pode não ter desafio né porque senão todo mundo tá vendo verdade? É verdade, pera, deixa ver se eu consigo pensar Oh o pensamento! Eu não consigo Ju, tem uma ideia? A Ju é maldosa Pode! Xuxu jornada Que que é pra que que isso? Bom, você que é bom? Bom O que que esse desenho é esse daí? Vai ter que passar chantilly no pé e o amiguinho vai ter que lamber Ah, meu! Ai, tu pode lamber já, eu tô pronta, eu tô pronta. Vem aqui. É pra você. Aai não, que nojo! Não adianta que Talvez tem uns 8 meses que eu não posso tirar o meu pezinho Tchã 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 A gente tem pelo ainda Nossa, né, que chulé, meu Deus Que dajo Tira Esse chantilly tá com defeitos Ai, esse chantilly tá muito... Deve ter chacalhado, né, burra Que dajo Ai, que não 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 Ali é aquele chantilly no meio dos pelos Que dajo Tem bastardinho falando bem baixo Verdade ou desafio? Desafio... Verdade Eu quero... Não é uma verdade, mas eu quero saber O Brasil quer saber Você já foi bloqueado por alguém no Instagram? Eu quero saber lista de todos No Instagram? Ah, eu não sei se você já foi bloqueado Mas me deram um follow Vários pessoas já me deram um follow A gente deu um follow Que eram três nomes Da internet, tem duas youtubers que já me deram um follow Aí eu fui lá e dei de novo Acho que uma delas eu dei antes Uma delas é Evelyn Evelyn te deu um follow? Ih! Ai, não tava lendo nada Ih! É fraca! Aí eu fui lá e dei um follow de novo, gente Mas tipo assim, eu vejo ela por 22, tudo bem Tipo, normal Falcione você deu Falcione você deu Falcione não aconteceu nada de errado Porque foi bem lá Porque ela deu um follow na metade das pessoas que ela seguia no Instagram Daí eu falei Aí você foi na leva É, aí eu fui na leva Daí eu falei Ah, então tá bom Mas eu vejo ela principalmente Eu não falo Tipo, não te conheço, entendeu? Aí tipo, oi! E outra pessoa que me deu um follow também É a Priscila Mas segue o baile, né gente? Fazer o quê? Acho que essa me bloqueou também Tudo bom Eu falei Olha, você tá brigando Mas para esse criança Não me bloqueio no dia seguinte Aí no dia seguinte Ela falou Já me bloqueou Aí eu falei Eu tô te bloqueando também Porque eu sou muito adulta Melhor desafio? Melhor desafio Verdade Qual foi o pior fora Que você já levou de um crush? Cara, eu não levei muitos fora de crush na minha vida Não, e a princesa Porque eu nunca tive o coragem de chegar em ninguém Sou eu na vida Aí no dia como Você me dá um follow, entendeu? Não, mas teve um crush Que ele foi tipo O crush eterno assim Por anos E eu falo assim Ah, amor Platão E aí tipo, eu fiquei quietinha Porque eu era Como eu disse Eu não chego em ninguém Aí ele arrumou uma namorada E eu fiquei Mano, vou perder nessa daí Melhor eu falar logo Que já fazia dois anos, já sabe? Aí eu cheguei para ele e falei Eu gosto de você Aí a pessoa olhou para mim e falou Eu também gosto de você Como uma irmã Aí eu falei Não, mas eu gosto de você De outro jeito Aí a pessoa falou Eu prefiro a outra pessoa Que tá comigo Daí eu cheguei em casa Chorei, 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 chorei Chorei, chorei Daí depois eu falei Vou preparar nada Todo dia Ressuscita Verdade ou desafio? Desafio Um fácil, pelo amor de Deus Já polizei demais Não quero mais a verdade Já que você falou Que a sua vida amorosa Tá pior do que Que a greve da gasolina Que a greve da gasolina Então eu desafio você A ir a algum lugar público E pedir alguém em casamento Vai que rola Uhul Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá 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 Beleza Aqui tá O Léo Pode desencalhar Vai escolher Uma pessoa Pra ser sua Pretendente Vamos lá Tem que morrer Não Vamos lá Léo Escolhe a vítima Não tem gente Não tem gente Não tem gente Será que o Cupido Apertou o coração Do Léo Do Léo Eu acho Que sim Ai, que lindo Que você Vai falar assim Fala assim Ah, não Casa com ele Já casada Poxa, Léo Partiu seu coração É, mas ninguém Quer É porque não vale Nada Então a gente Contrata É, mais rejeitado Mais uma vez Mais uma vez Já tá acostumado Por isso que eu tô aqui Ao pleno Senão eu já teria Me descoitado É isso, gente Então é isso Eu acho que temos Verdade Bastante, né Eu acho que temos Verdade É demais Eu vou ter que ir lá Me esconder um pouco Não nos odeiem Não nos odeiem A gente ama todo mundo É Algumas pessoas É, todo mundo Quase todo mundo Então tá Tchau Tchau